Prefeitura em ação! Prefeitura em Santa Cruz do Capibaribe decidiram a competição e o Peladeiro venceu por 3 a 1 e foi campeão da primeira Copa Brejo Agreste de Futsal, ganhando a premiação de 4 mil reais. Já o DRB, vice-campeão, ganhou 2 mil reais. O campeonato teve a realização da Secretaria de Educação, Esporte e Juventude, Diretoria de Esportes, Prefeitura do Brejo da Madre de Deus. Juntos, construindo o futuro!